Fala minhas negas, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre a última polêmica que me chamou a atenção aí nessa internet, né? Foram várias, tivemos várias polêmicas aí desde a virada de ano, né? Comentei algumas já aqui com vocês. Se você quer saber sobre o que eu quero falar, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, vamos ser parceria aí, entra aqui pro canal, vamos fazer parte da Sorrana. Se você gostou dessa maquiagem, se liga no canal, porque vai sair tutorial dela aqui pra vocês, tá bom? E bora fofocar. Eu vi hoje no Twitter, Twitter não, porque eu não uso Twitter, no Instagram, a Evelyn Hagley falando a respeito de um vídeo que ela tinha falado pro público dela que ela ia gravar. E foi um vídeo muito esperado, tanto pelo público dela, até por quem não acompanha tanto o canal dela. Os Instas de fofoca, acredito que estavam muito ansiosos, pirando, esperando os canais de fofoca, né? Porque ela prometeu que ela ia responder nesse vídeo todas as perguntas que todo mundo sempre quis saber e ela sempre se esquivou de responder. E ela veio por meio de um stories falar hoje, né? Que ela não liberou esse vídeo, porque sim, ela gravou, ela respondeu, porém quando ela tava fazendo um up do vídeo, o vídeo apagou. Ela perdeu toda a edição, perdeu tudo do vídeo e ela aceitou aquilo como um sinal de Deus, que não era pra ela postar aquele vídeo. E aí eu te pergunto, a Evelyn arregou? A Evelyn ficou com medo de postar a verdade? Eu acredito que não, porque nesse mesmo texto ela fala assim, que é pro pessoal parar de cobrar ela desse vídeo, porque quem tem que saber da verdade já sabe que ela não se sente obrigada a ter que ficar explicando, até porque muita coisa ali que ela tinha respondido, todo mundo já sabe a verdade, todo mundo já, a verdade já foi explanada. Então assim, eu acredito que ela tá falando aí, e vocês sabem até do que se trata, né? Eu não preciso ficar falando. Será que os influenciadores realmente têm que abrir a vida deles o tempo todo pra gente? Será que eles, eles, eu, né? Tenho a obrigação de ficar contando tudo? Que nem esse final de semana, a Becca Bright se separou novamente, né? Ela era casada, separou, começou a namorar com o Edu, casou e agora se separou novamente. E ela ficou muito brava porque ela fez um stories e nesse stories ela falou que ela precisava de um tempo e assim que ela se recuperasse, ela vinha aí, né, contar o que tava acontecendo. E começou todo mundo a perguntar pra ela no Instagram dela, lá nos comentários, se o problema era no casamento, se ela tinha se separado ou não. E ela pegou o ar, ficou muito brava e veio falar que ela não admitia que todo mundo ficasse perguntando nos stories dela se ela tinha se separado ou não. Eu penso o seguinte, tanto a Evelyn quanto a Becca vale o mesmo pensamento, tá? Se você não quer ser cobrado, se você não quer dever uma satisfação pro seu público, não aguce eles. A partir do momento que a Evelyn falou que ia responder e a partir do momento que a Evelyn postou uma coisa deixando uma pergunta, uma incógnita no ar, todo mundo ficou na dúvida da Evelyn ou por que que ela não tinha postado o vídeo e da Becca ou por que que ela tinha sumido. Muita gente achou que ela tinha separado, muita gente achou que ela tinha engravidado e perdido o bebê. Enfim, eu acredito que quando o influenciador precisa de privacidade, ele mesmo tem que criar essa privacidade. Se ele não quer falar sobre determinado assunto, ele não deve nem começar. A partir do momento que você vai lá no seu Instagram e coloca assim, gente, me deixem perguntas polêmicas, me deixem perguntas que eu nunca respondi, que eu vou responder em vídeo, se não der certo, você tem que fazer um jeito, do mesmo jeito que você fez ali, que você chamou a atenção de todo mundo e chamar a atenção de todo mundo que você desistiu de postar aquele vídeo. Não fazer um simples stories, Evelyn, dizendo, ah, gente, olha, não vou mais postar o vídeo. E aí, quando todo mundo começa a te cobrar o vídeo, você fica bravo. Eu sinto muito, todo mundo aqui sabe que eu gosto muito da Evelyn, que é uma das youtubers, assim, que eu me identifico, eu gosto da verdade dela, eu gosto da forma como ela expõe a vida, ela não fica passando pano quente em tudo, nunca passou pano quente em tudo, ela sempre mostrou muita verdade da vida, mas eu acho que quando você aguça a curiosidade do público, você deve ao mínimo uma satisfação, talvez não adianta ficar bravo. Isso, principalmente a Beca, a Beca também adora fazer isso, adora deixar todo mundo de cabelo em pé, e aí a hora que todo mundo fica curioso, a bicha vai lá e corre, e dá no pé, e não quer saber de falar nada pro público. Fica bravo ainda com quem pergunta, dá bloco, e discute. E você, minha nega, você acha que a Evelyn deixou de postar o vídeo porque ela regou, porque ela achou melhor não esplanar, pra todo mundo não expor a verdade sobre as coleguinhas, ou você acha que realmente foi uma falha e que ela perdeu o vídeo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você assistiu o vídeo até o final, não esquece daquele like, e se inscrever no canal, e de compartilhar com as amigas, chama todo mundo pra se inscrever no canal aqui, beleza? Um beijo, e até o próximo vídeo.